Eu estou escutando agora a trilha de Nosso Lar feita por Philip Glass Merece ser vista, independente do seu culto religioso ou não Vamos falar aqui da questão musical Isso aqui é a ending, o final Mas tudo bem E como final, também é o final dos nossos vídeos de hoje Nós vamos falar sobre a quarta sistema de produção Que é o volvismo Como o próprio nome diz Surge na Volvo E o volvismo na realidade Pega todas as qualidades dos sistemas anteriores Pega a robotização, a automação, a qualificação profissional Mas tem uma coisa que é diferencial no volvismo, meu amigo Sindicatos fortes dentro das empresas O trabalhador participa de forma ativa dentro do processo de produção Então, no volvismo, diferente do terrorismo Que não poderia ter experimentalismo No volvismo, na realidade, ele só cresce por causa dos experimentalismos que são feitos E também fala numa coisa interessantíssima Que é a flexibilidade de horários para o trabalhador A figura principal da Volvo Sueca É o trabalhador E não é como aqui, por exemplo Que nós falamos aí Que o trabalhador tem que trabalhar 500 horas Quando você fala que o trabalhador quer alguma coisa Você o chama jocosamente de vagabundo Negativo, filho Ali, a importância é o trabalhador O trabalhador bem equilibrado Ele produz muito mais É só lembrar que até algumas empresas aqui no Brasil Mesmo antes do advento do volvismo Davam aos trabalhadores 14º salário O prêmio por produção A própria, se não me falo a memória E Tapimirim fazia isso com seus motoristas Isso na década de 80 Agora reparem bem a situação Tá? Então nós estamos juntos aí Estamos dando aquele rolê É, sempre Aí para fazer esses vídeos Escutando aqui a trilha Agora o nosso canal E vai compartilhando aí Não é? Vai passando para os seus amigos Às vezes Que às vezes não tem acesso a determinadas coisas Porque como eu falei Não é aula É dica Se você quer aula Tem vários outros bons canais No Youtube E em outros locais É nóis filhão E aqui Só escuta aí Quando eu bater as botas Quem sabe ele troca essa música no meu velório Pô filhão Peraí E aí E aí E aí E aí E aí